Bom, não veio 4-3-3 aqui pra eu escolher como tática, a tática é mais apelando no momento, mas temos uma tática interessante e o melhor, vamos ter sorteio do EA Sports FC. Pra você não perder o sorteio, só seguir lá no meu Instagram, tem aqui na descrição, tá? Lucas S. Cordeiro, quando sair o jogo, vou fazer o sorteio pra vocês, então bora lá, tá? Vai invadir. Olha só, Colomuane apareceu aqui, interessante, nessa Colomuane, que é início promissor. Início promissor, agora a gente tem aqui o Puskas, Del Piero tem uma cartinha melhor que essa, tem até o Mito Romarinho. Mas vamos de Puskas, e será que o Doniei vai nos ajudar? Será que vamos conseguir um time épico? Luqtar! Mas antes de continuarmos, momento patrocinador, o OneFootball é nosso parceirão, vocês estão ligados, começou o Mundial Feminino, a Copa do Mundo feminina, e manos, com o OneFootball você consegue acompanhar tudo que tá rolando lá, pra você não perder nada, então é só você baixar, o link tá na descrição, e também temos o QR Code aqui na tela. E olha só, gente, lembrando que é disponível para iOS e Android, e é completamente de graça. E tem mais, tá? Pra galera que curte o Brasileirão Série A e Série B, agora, depois dos jogos, você tem disponível no aplicativo os melhores momentos das partidas. Então, mano, se você não tinha baixado o OneFootball ainda, agora é a hora. É o melhor aplicativo de futebol, ele cobre tudo que rola no mundo de futebol, e você fica por dentro de tudo que acontece com o seu time do coração. Não perca tempo, baixe o OneFootball, link na descrição, ou vai aqui no QR Code. Todo mundo acima de 90, tá legal, 92 é a carta mais baixa por enquanto. E agora a gente já dá aquela, né, ó, 91 com o Gavi, ou esse jogador sueco, que me parece até ser mais interessante que o Gavi, vou escolher ele. Mas eu queria um meio campo central brabo, Doni aí. Nossa, não tinha testado essa cartinha dele do DP aqui ainda não, mano. Que isso, hein, 5 de fintas, dedicação alta no ataque, meio campo central, ele tem tudo acima de 90 tirando finalização. Chute de longe, armador, driblador técnico, chute de vela, firula. Que cartinha, hein, amigos, 96. Agora só... Mano, só vim mais cara braba. Nossa, ainda veio o Figo, tá? Agora vocês pegam, né? Olha como é a apelação esses mutantes aqui de jogador que não é icon, né? 97, 96, acima do Figo, só pra vocês terem uma ideia, né? E esse Marshall é simplesmente um monstro e também vai entrar no time. Também tem um monte de característica. Tem um Figo aqui que eu... Mano, mas eu vou pegar o Marshall que é 97. 96, 97, o time tá tudo acima de 90 ainda. Agora não tem como escapar. Vou pegar aqui esse espanhol aqui, velho. Agora não teve jeito. Caímos na realidade de 82. Na lateral esquerda ainda continuamos bem. Mais um mutante, é o dinheiro dos mutantes, hein? 95, Lucas Closterman. Brabíssimo, mano. Brabíssimo também. Vai ter jogador. Será que vai vir aquele Zaha aqui na direita? Não veio. Mas temos o de Lourenço. E o time tá bom, mano. Vamos, goleiro. Isso! Walkerzinho no gol. Rapaziada, é só tirar esse zagueiro. Tamo com 94 de classificação. Se a gente conseguir um zagueiro 90 a mais, o time inteiro vai tá lindo, 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 lindo. Vamos lá. Começando com o goleiro reserva. Tudo bem, aqui já caiu o Gulax. Bora, agora precisamos de um zagueiro, gente. Não foi o ideal. Mas eu vou pegar o Lindelof. Pelo menos a gente dá uma melhorada aqui. Mas ainda precisamos de um zagueiro melhor que ele, mano. Mais laterais. Não estamos precisando do momento. Eu vou pegar o Zinchenko. Quem sabe, hein? Vamos torcer pra aparecer um zagueiro perdido aqui. Ó. Um meio campo central também seria bom, tá? Pra botar no lugar desse 91. Se a gente conseguisse um cara melhor, é claro. E talvez um atacante também mais apelão. Mas o banco de reserva tá pedindo socorro. É que o time titular foi muito forte, mano. Opa, 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 opa. Cantona. E tem o Sanches. Eu vou pegar o Cantona. E aí eu vou tirar o Mukhtar. Dá um negócio poderoso aqui, hein? Vamos lá. Caímos de novo. Vou o FAO aqui, 88. Um zagueirinho, Donnie. Um zagueirinho. Bora. Ah, é mais um meio campo, mano. Já estamos bem de meio campo. A gente precisa de um zagueiro bala. Uh, Manu Kivar Ultimate. Também não é ruim. Também não é ruim, né? 96. Cara, a gente vai sobrar aquele Lindelof ali. Não tem jeito. Shaw. Que também é bom. Ai, não é. Vou pegar o Anikunku aqui. Duas cartinhas. Lúcio salvou a pátria. Mano, o que é isso? A gente perde um pouquinho de trozamento, mas o Lúcio fecha aqui, velho. Todo mundo acima de 90. 92 de classificação geral o time. E quem que vai fechar agora esse time? Nossa, que foi triste. Mas tudo bem. Matheus Reis. Bom, quase 94, mano. Mas aqui, ó. Eu queria testar muito esses caras aqui. E eles vão estar aqui, ó. Depay. O Martial eu já até testei, né? Mas o Depay é o cara, mano. Tem uma defesa boa, um físico bom. Vamos ver como é que ele vai se sair nessa meiuca. Então tá aqui o nosso time. Peguei um treinador que deu um pontinho de trozamento. Vamos ver como é que vai sair no campo. Hum, esse garra enche aí é brabo. Ele tá com o Martinelli level up que eu quero testar ainda. Vambora. Pô, chegado do time, cruzamento. Que isso? O cara não tá jogando não, pô? Mano, o cara esqueceu de jogar, tá? Aí a gente vai meter gol pro Cantona. 1x0. Sei lá o que aconteceu com ele. Boa jogada do time. A cabeçada horrorosa do Puskas. Boa jogada. Boa jogada. Cantona. Nossa, mereci, hein? Vou jogar no time. O time toca. Quem tem a bola, duas, três opções pra passe, eles vão de bem pé. Martial. Kivar. Ai, a gente vai driblar do goleiro, mano. Ronaldinho Gaúcho jogando na direita. Que isso? Descantei. Ele deu uma acordada, hein? Tem que tirar daí. Tem que tirar daí. Nossa. Vamos tomar? Nossa. Meu Deus do céu. Sem comentários. Gol de FIFA. Tá maluco, mano. Que gol foi esse? O Gaincher. Ô, Walker. De novo a bola sobrando pra ele. Boa, Cantona. Mostra quem que manda aí, pô. Ô, Mola. Perdeu o gol, velho. Jogada. Buscas. Faz o gol, vai. Faz o gol, Kivara. Faz o gol. 2x1. Cara, ele deu uma bobeada gigante. E o Kivara fez agora. 2x1. Boa jogada. Mukhtar. Toma. Toma. Mais um. Golaço. Mukhtar, mano. Acabou de entrar e já meteu no golaço. Que isso. E aquela cavadinha no limite, né? Ele domina, olha. Faz a cavadinha e o zagueiro chega junto, mas não consegue tirar. Boa jogada. Kivara. Ai, mano. Boa jogada de novo. Esquece. O time se achou. 4x1. 4x1. Fora o show. Agora ele vai desistir. É, amigos. Não teve jeito. Ele correu. Ele correu. Ó, vou falar que depois, no segundo tempo, nosso time achou o caminho aqui e a gente meteu o gol atrás de gol, né? Mukhtar, responsável por isso. E o Kivara também aparecendo bem na área pra meter os gols. Então é isso, rapaziada. Espero que vocês tenham curtido o draft de hoje. Tamo junto. E até mais. E não esquece de me seguir no Instagram pra participar do sorteio do EA Sports FC 2024. 24. 4.